Música Olá, boa tarde. O repórter NBR está de volta com as notícias do governo federal. Um aplicativo de celular que facilita a busca por vagas de emprego adequadas ao perfil de cada um. Lançado hoje pelo Ministério do Trabalho, o Cinefácil permite também agendar entrevistas com empregadores e acompanhar o andamento dos pedidos de seguro-desemprego. O ministro do Trabalho, Ronaldo Nogueira, destacou que o aplicativo agiliza o preenchimento de vagas e evita que desempregados tenham que se deslocar. Em torno de 50 mil vagas diárias sempre estão disponibilizadas para o trabalhador. O Cinefácil é um aplicativo onde o trabalhador, através do seu celular, aonde ele estiver, em qualquer parte do Brasil, ele poderá ter acesso a informações importantes. Tanto para fazer o cadastro do seu currículo, conhecer quais são as vagas que estão disponíveis e, a partir dali, ele também fazer o próprio agendamento para a entrevista para o seu emprego. Além de receber informações sobre todo o seu histórico de contrato de trabalho, desde o primeiro contrato de trabalho, e informações referentes ao seguro-desemprego, entre outras informações importantes. E o Brasil registra resultado positivo nas contas externas pelo segundo mês seguido. Dados divulgados hoje pelo Banco Central mostram que, no mês de abril, o saldo em transações correntes ficou em mais de 1 bilhão e 100 milhões de dólares, influenciado principalmente pela balança comercial, que tem apresentado sucessivos superávites. Foi o melhor resultado para o mês de abril desde 2007. Os investimentos diretos no país somaram 5,5 bilhões de dólares. Esse número representa os recursos que entram no Brasil e vão para o setor produtivo da economia. E ainda sobre o resultado das contas externas, os números mostram também que os gastos de brasileiros no exterior se mantiveram em alta no mês de abril, com um crescimento de 51% sobre o mesmo mês do ano passado. E o governo brasileiro condenou o atentado terrorista ocorrido ontem na cidade de Manchester, no Reino Unido. O repórter Paulo La Sálvia traz os detalhes para a gente. Olá, Paulo. Boa tarde para você. Olá, Roberto. Boa tarde. Boa tarde a todos que nos assistem na TV NBR. Olha, Roberto, até agora a polícia britânica já confirmou a morte de 22 pessoas, além de 59 feridos neste atentado na cidade de Manchester, na Inglaterra. Segundo o Ministério das Relações Exteriores Brasileiro, não existem brasileiros e brasileiras entre as vítimas. O Estado Islâmico, grupo terrorista que atua no Iraque e na Síria, reivindicou o ataque. Segundo a polícia britânica, nesta terça-feira foi presa uma pessoa que é suspeita de ter cometido o atentado. Ele é britânico e tem 22 anos. Também nesta terça-feira, o presidente Michel Temer enviou uma carta à primeira-ministra do Reino Unido, Theresa May, condenando o ataque terrorista que ocorreu na noite desta segunda-feira na Inglaterra e manifestando condolências em relação às famílias das vítimas, dos mortos e de todos aqueles que foram afetados neste episódio. Nesta carta, o presidente Michel Temer diz que juntos, Brasil e Reino Unido, vão continuar a trabalhar contra o terrorismo e todas as formas de extremismo violento. Ainda nesta carta, o presidente Michel Temer defende que Brasil e Reino Unido devem continuar trabalhando para a construção de um mundo de paz para os cidadãos, filhos e netos do Reino Unido e do Brasil. Eu volto com você no estúdio, Roberto. Tá certo, Paulo. Muito obrigado pelas informações. O primeiro teste que pode ser realizado em casa para identificar o vírus HIV recebeu o registro da Anvisa. O produto vai ser vendido em farmácias e drogarias. Só neste Centro de Testagem de Doenças Sexualmente Transmissíveis de Brasília são feitos uma média de 60 testes rápidos de HIV por dia. O resultado sai em até 30 minutos e verifica também se a pessoa tem sífilis e hepatite B e C. O teste é disponibilizado de graça pelo Ministério da Saúde em postos de todo o país e o paciente recebe toda a assistência. A gente faz o teste. Se o resultado do teste de HIV deu positivo, ele nunca é dispensado imediatamente. A gente faz outro teste de marca diferente e aí a partir desse instante, se os dois testes derem positivos, aí sim ele é encaminhado para a rede pública, num centro de referência, onde ele vai fazer outros testes confirmatórios para ter certeza se ele realmente tem alguma coisa ou não. Quase meio milhão de brasileiros fazem tratamento para o HIV. Cerca de 260 mil até sabem que convivem com o vírus, mas ainda não tomam o coquetel. Já cerca de 112 mil desconhecem que são soropositivos. São essas pessoas que ainda não recebem medicamentos que preocupam as autoridades de saúde. E para facilitar o acesso das pessoas a teste rápido, em 2015, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária autorizou a venda do produto em farmácias e drogarias. Mas só agora que uma empresa registrou o primeiro teste na Anvisa. O material será mais uma opção para quem não pode fazer o teste na rede pública. Existem pessoas que não querem acessar o serviço público. Pessoas que acham que podem, no serviço público, romper com a confidencialidade. Pessoas que têm dificuldade mesmo de buscar o serviço público para a realização do teste. O novo teste também funciona com a coleta de gotas de sangue e deve chegar ao mercado em duas semanas. Este representante de uma ONG defende que a venda seja controlada. Uma venda direcionada e com um protocolo. Se quer deixar 24 horas disponível à população, deixe um serviço 24 horas de apoio às pessoas que vão fazer o teste. Eu não sou contra o teste. Eu sou contra a forma de fazer. Sem um protocolo. Reconhecer ações dos setores público e privado e da sociedade para ajudar na conservação do meio ambiente. É o Prêmio Nacional da Biodiversidade entregue nesta segunda-feira. Foram 17 finalistas distribuídos em seis categorias, além da categoria especial Júri Popular. Os vencedores receberam um troféu feito pelo artista plástico Darlan Rosa. Esse prêmio é um incentivo, uma força e eu estou muito feliz em poder participar dessa entrega. O Itamaraty acredita ser essencial reconhecer a importância de iniciativas como o Prêmio Nacional da Biodiversidade, que contribuem de maneira ímpar para aumentar a conscientização do público sobre a centralidade da biodiversidade e de seu uso sustentável para o bem-estar humano e dos ecossistemas. Nós ficamos por aqui e voltaremos às quatro da tarde na próxima edição do Repórter NBR. Você pode acompanhar as novidades também pelas nossas redes sociais. Uma ótima tarde para você e continue com a gente aqui na NBR, a TV do Governo Federal. Legenda Adriana Zanotto